Nossa, o Noir tá tão calminho hoje, tá tão tranquilinho, tá bonitinho hoje, viu? Não tá dando trabalho hoje, não. O que aconteceu? Normalmente eu tô fazendo live, ele quer apertar os botão, ele quer pular na câmera... Acabei de te elogiar, calma aí. Dá pra escutar ele ronronando? Ah, a última live a gente fez uma parada, te trouxe aqui um novo segmento que o chat gostou bastante. E eu vou trazer de novo. A gente mostrou aqui invenções do futuro. Coisas que poderiam bombar, né, daqui a alguns anos e tal. E aí tinha muita coisa maluca, tinha muita coisa interessante. E o chat curtiu. Ó, tem um aqui que é 12 invenções incríveis que merecem a sua atenção. É na mesma pegada, tá? Vamos ver, vamos ver o que tem pra hoje. Partimos para o desenvolvimento da empresa... Foi o efeito do óculos futurista. Ah, eu tô sem esses efeitos. Está preparando uma revolução no setor de transporte. A empresa oferece um sistema rodoviário WRS exclusivo, capaz de carregar veículos elétricos enquanto eles estão em movimento. O desenvolvimento da Electrion já despertou... Carrega o carro enquanto ele tá andando na rodovia. Nunca tinha ouvido falar. Interessante. Cada partezinha ali que você tá vendo no YouTube é uma ideia diferente, tá? Ou é um protótipo, ou é um produto diferente. E aí o chat tem a obrigação de dar uma nota de 0 a 10, tá? 0 barra 10, aí você dá uma nota. Esse aqui é um asfalto que carrega o carro elétrico enquanto ele tá andando. O interesse da Suécia. Este ano eles ampliaram o projeto piloto Smart Road Gotland, alocando cerca de 2.2 milhões de dólares pra isso. No portfólio da empresa também estão... Integração de tecnologia relevante em carros da Renault, Stellantis, Iveco e Volkswagen. Testes na Alemanha e na Itália. Projetos BAST e Arena of the Future. Além disso, uma estrada de teste está planejada pra ser construída nos Estados Unidos em 2023. O WERS funciona assim. Uma matriz de indutores conectados a um gerador é colocada sob o asfalto. Se o carro estiver equipado com um circuito receptor, a estrada gera uma corrente elétrica que é fornecida ao motor elétrico. Durante os testes, os engenheiros provaram que estradas prontas podem ser atualizadas dessa maneira. E de acordo com a empresa Iveco, seu ônibus de teste atingiu velocidades superiores a 70 km por hora, produzindo mais de 75 kW de potência. É tipo carregar o celular naquelas coisas que você bota só o celular em cima da paradinha, né? É isso, é isso, mais ou menos isso. Legal, legal. Nota, nota. 10 barra 10, 7 barra 10. É um autorama, Cid. É um autorama. É um autorama. É um autorama. Não entendi, não entendi. Zero. Zero barra 10, não entendi nada. Isso aí é para os caras de engenharia aí vão bater palma. Cada vez mais dispositivos de realidade aumentada disponíveis. Estes óculos com AR opcionais, por exemplo, são projetados para funcionar em condições difíceis e perigosas. Tal dispositivo será muito útil em quase todos os setores, como empresas de extração e processamento de minérios, indústria de energia elétrica, ferrovias e muitos outros. Os óculos receberam o índice IP66, ou seja, são protegidos contra água e poeira, além de serem equipados com uma faixa de cabeça e uma explosão. Uma única carga de bateria proporciona 8 horas de uso e é compatível com 5G e Bluetooth. O suporte universal é compatível com vários tipos de capacete de proteção e o peso total deste assistente AR é de 600 gramas. Se necessário, uma variedade de dispositivos é conectada aos óculos, de endoscópios industriais a módulos de sensores IR. Os componentes IR internos também não decepcionam. Os algoritmos ajudam a atualizar os dados e limpar as conversas com os colegas do ruído. Já o botão SOS será útil em caso de emergência. Provavelmente já ouviram falar da existência do Large Hadron Collider, um dos dispositivos mais famosos relacionados a aceleradores de partículas. Parece algo saído de um campo complicado da física, mas na verdade a tecnologia usada nele pode ser aplicada de forma bastante ampla. Por exemplo, em dispositivos médicos para tratamento de câncer. E se anteriormente costumava-se dizer... Fala, Dominique! Já trabalhei em projetos nesse estilo para a Petrobras. Não tem essa tecnologia toda mostrada no vídeo RS, mas é muito bom para análise de dados. Porém, o grande problema ainda é a internet em alto mar. Ah, mas aí o chat vai falar assim... E a Starlink? Né? Essa vai ser a resposta do chat. Quanto maior, mais eficaz. Sobre aceleradores, agora isso se tornou irrelevante. Assim, para ajudar no desenvolvimento da ciência e da medicina, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos conseguiu comprimir a tecnologia em um chip de silício do tamanho de um grão de arroz. Cara, olha, sinceramente, parece uma parada meio complexa demais para a minha inteligência. Mas se foi esse cara aqui que fez, eu sou contra. Sou contra. Eu não confio nessa pessoa. Não sei quem é, nunca conversei com ele, não sei nada sobre ele, mas não confio nele. Simplesmente não confio. Aceleração de laser, de elétrico e em 2020 os criadores pensaram sobre as perspectivas de aplicação, por exemplo, na radioterapia do câncer. Portanto, é bem possível que no futuro dispositivos em nanoescala apareçam em centros de pesquisa, hospitais e laboratórios ao redor do mundo. Olha lá, olha o tabuzinho. Olha a digital em volta. O desenvolvimento das tecnologias protéticas não para. Isso é interessante. Conheça as próteses de dedo que a equipe Naked Prosthetics oferece. Nós não apenas projetamos e fabricamos próteses, nós devolvemos às pessoas o que elas amam, afirmam os especialistas americanos em seu site. A empresa produz quatro variantes de próteses, que são compatíveis para perda parcial e total dos dedos. Cada prótese é projetada e personalizada individualmente para que os movimentos dos dedos artificiais sejam os mais naturais possíveis. Elas permitem aos usuários operar telas touchscreen, tocar instrumentos musicais, praticar esportes, ou seja, seguir em frente com sua vida cotidiana. As configurações variam dependendo de qual dedo precisa ser substituído. No entanto, todas as próteses são resistentes à água, álcool e acetona, suportam calor de até 175 graus, e os principais materiais são titânio e silicone. Várias cores também estão disponíveis. Legal, interessante, 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 interessante. Olha, dá para andar de mão dada. Os profissionais alemães também não ficam para trás nesse quesito. A equipe Autobok fabrica próteses e acessões. Aí eu olho o chat e a primeira coisa que eu leio é, dá para bater uma? Histórios há mais de 100 anos. Por exemplo, no arsenal alemão existem próteses de perna da série Genium. O Genium 3B1-3 é uma solução diária que combina cinco modos de caminhada MyMode, uma postura relaxada em pé e posições de programação adicionais. Genium 3B53-X3 é uma opção para exercício físico pesado ou esportes. Todas as vantagens da versão interior complementadas por uma excepcional durabilidade e resistência à água. Ambas as versões são projetadas para usuários com peso de até 150 kg e também podem ser calibradas através do aplicativo Cockpit diretamente de um smartphone. Com a única carga, a prótese dura até cinco dias, com um aviso alertando quando a bateria estiver próxima de acabar. E de acordo com o fabricante, a maioria dos usuários, no primeiro dia, consegue subir e descer escadas sem problemas. Caralho, mano! A escassez de recursos hídricos é um problema que ainda não funciona. O que vai dar de hacker na perna dos outros... Imagina! Imagina que doideira! Cara, hackeia a tua perna! Não, isso aí ia ser foda mesmo. Parar pra pensar. Você ter um hacker e perna ia ser esquisito, né? Aí você vai na casa da pessoa e nem sabe porquê, né? É complicado. Foi resolvido em muitos países do mundo. Cerca de um quarto da população mundial vive onde não há sequer infraestrutura para tirar água de rios ou aquíferos. Portanto, tais soluções podem parecer simples, mas ainda hoje são relevantes. Agora está sendo mostrada a bomba Aquista Barcha. Aquista Barcha. Que não requer combustível ou eletricidade para operar. É capaz de bombear a água a uma distância de até 1 km e a uma altura de até 20 metros, bombeando até 40 mil litros por dia, dependendo da configuração. O resultado é uma solução ideal tanto para a agricultura quanto para a pecuária, pois o equipamento é facilmente compatível com uma variedade de sistemas de irrigação e tanques de armazenamento de água. Olha aí. Legal, legal, legal. A seguir, uma invenção da empresa britânica de defesa BAE Systems. Ela é útil tanto para o setor militar quanto para profissionais civis. Estamos falando de uma tela de projeção para aeronaves. Trata-se do desenvolvimento LightWave, que integra enormes capacidades e possui o tamanho de um laptop de cerca de 7 kg. Em primeiro lugar, a manutenção da tela é muito mais barata do que um capacete com funcionalidade semelhante. Em segundo lugar, é fácil de integrar mesmo em uma cabine compacta, por ser 70% menor em tamanho e peso em comparação com outros dispositivos similares. E em terceiro lugar, será muito mais conveniente para o piloto trabalhar, já que a liberdade de movimento é preservada. Os desenvolvimentos prometem que a tela com resolução de 1365 por 1024 pixels e um ângulo de visualização de 30 por 20 graus garantirá clareza em todas as condições climáticas. Além disso, tem uma duração de cerca de 15 mil horas. A adição perfeita ao meu Toyota Corolla. Brincou um dos internautas nos comentários. Brincou um dos internautas. De acordo com as estatísticas de uma revista alemã, aproximadamente 40% das lesões encaminhadas estão associadas à articulação do tornozelo. Longe das rotas habituais, o risco de lesão aumenta. Por isso, a equipe Terrain inventou calçados com proteção integrada no tornozelo. Para não torcer o pezinho, cara. Olha aí, ó. Por que não tem chuteira assim? Não dá para fazer uma chuteira nesse... Os caras toda hora torcem o pé, né? Olha aí, a caneleira barra chuteira assim, ó. Caralho, olha, tem um sisteminha aqui, ó. ...da seguinte maneira. Se tudo estiver bem, o usuário não sentirá a diferença com os calçados comuns. Mas assim que fizer um movimento brusco, como tropeçar ou pisar de mau jeito em uma pedra, o sistema hidráulico patenteado BetterGuard é ativado. Caralho, que maluquice isso, cara. Ele estabiliza o tornozelo e evita torções que podem levar a lesões. No momento, os criadores alemães deste calçado propõem aos interessados que deixem seu contato. E assim que a pré-venda estiver disponível, os clientes serão imediatamente notificados. Já vai vender. Estão previstos modelos masculinos e femininos para todas as estações do ano. E claro, os calçados serão respiráveis, impermeáveis e com uma sola de amortecimento intermediária. Não falou. Um robô muito curioso foi inventado na Coreia do Sul. Ele possui sensores especiais, software e outros dispositivos inteligentes para fazer apenas uma coisa. Criar bombas de banho personalizadas. Os desenvolvedores acreditam que além dos cuidados com a pele, os usuários também recebem cuidados emocionais. O fato é que o robô lê a atividade do cérebro de modo que as cores e os aromas de cada bomba de banho correspondem perfeitamente com o estado emocional atual do usuário. O processo de criação de uma bomba de banho... Não, peraí, peraí. Uma bomba... Não, calma aí. Isso aqui é uma palhaçada, né? Isso aqui, isso aqui é uma palhaçada para tirar dinheiro de tonto. Não é possível, né? ...de banho após receber os dados necessários leva cerca de um minuto. A novidade já foi testada com sucesso em várias lojas do desenvolvedor. A gigante cosmética Amore Pacific. Que tipo de bomba de banho acha que o robô faria para você? Vou querer dois sabores tristes... Cid, eu vou querer dois sabores tristes e um solidão. Acho que eu não podia ter rido, né? Cerca de 30% das pessoas roncam constantemente durante o sono. Outra empresa da Coreia do Sul está pronta para ajudar a resolver o problema ao inventar o travesseiro inteligente Motion Pillow. O produto já foi apresentado na SES 2022, a maior exposição de tecnologia do mundo. O travesseiro funciona de forma simples. Sensores especiais monitoram a posição da cabeça e os sons do ronco e, em seguida, infiam o travesseiro. Pô, peraí, cara. Não, calma aí, calma aí. O travesseiro escuta o seu ronco. Falou, ah, ele tá roncando pra esse lado aqui, né? E vê a posição que tá do acabear e ele dá uma... Ele dá uma ajeitada na tua cabeça. Será, mano? Graças a isso, a pessoa sempre dorme na posição certa, com as vias aéreas liberadas. O representante da empresa ressaltou, o travesseiro é inflado lentamente e suavemente para não acordar o usuário. Que maluquice! Não ouvi falar isso. Pra melhorar rapidamente a qualidade do sono e, para todos os interessados, está disponível um aplicativo para smartphones com diversas estatísticas visuais. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. O gadget iPadware talvez interesse a todos os donos de animais de estimação. Trata-se de um dispositivo portátil compacto que permite monitorar a saúde do seu bichinho de estimação e perceber imediatamente se algo está errado. Graças ao exclusivo sistema ITRI, aliado à inteligência artificial, o dispositivo é capaz de exibir dados sobre batimentos cardíacos, respiração e atividade física do animal em um aplicativo especial. Se algum indicador ultrapassar a norma, o tutor receberá um aviso. Ah, legal, legal. Os dados também são inseridos no aplicativo, tais como altura, peso, temperatura, informações sobre sono e vigília. O dispositivo é prático, compacto e conveniente tanto para animais domésticos quanto para quem gosta de aventuras ao ar livre. Além disso, não requer contato direto do sensor com a pele do animal, já que é integrado à coleira ou à caminha. O iPadware também foi mostrado na exposição SES 2022 e a conhecida publicação Tech Radar o incluiu no top 5. Pô, mas pro gato é foda, né? São SES 2022 e a conhecida publicação... Pô, pro gato é grande pra caralho, pro gato. Consegui dar uma diminuidinha, porque o cachorro, beleza, é um animal um pouquinho maior, mas o gato, ó, metade do tamanho do gato, velho. Aí é foda, né? O gato vai ficar doido com um negócio desse. Tech Radar o incluiu no top 5 de novos produtos mais interessantes desta feira. Legal, legal. Ei, pare de ser preguiçoso. Ah, tarde demais, meu amigo, tarde demais. Tarde demais.